Então, gente, são 3h40 e eu não gravei muita coisa ainda hoje. Gente, eu já gravei, tô tirando aqui a bagunça do Breno, do chão, aqui botando aqui. Olha o iPad dele, como tá com marca. Mas sabe por que que é? Não é nem da mão dele, são as patinhas da dona Lumi, da dona Miley, que elas gostam de sentar em cima do iPad, não é, Lumi? Lumi, aqui a Lumi perde as maquiagens, não é, Lumi? Lumi, a orelhinha dela já olhou pra mim, a orelhinha, mas ela não quer, ó. Mãe, ó. Ai, que linda! Obrigada por olhar pra mamãe, minha princesa. Obrigada, princesa. O vídeo que eu quero gravar é, talvez hoje ainda, tá? Se der tempo, mas não sei. O vídeo que eu quero gravar é, o YouTube me fez comprar, é uma tag de uma americana, que é a YouTube Made Me Buy It, mas eu quero gravar em português e falar, e mostrar, assim, as coisas que eu comprei, influenciada pelo YouTube, pelas meninas do YouTube. Então, eu tô movendo o que eu tô arrumando a casa, tá? Então, eu quero mostrar pra vocês as coisas que eu comprei, tipo, alguma coisa que eu comprei, porque fulano indicou, porque esse cara não indicou, o que eu achei do negócio, se funcionou ou não pra mim. Porque, às vezes, a verdade é essa que a gente sempre fala. Uma coisa que funciona pra mim, Renata, pra... que eu consigo usar, que funciona bem comigo, não significa que necessariamente vai funcionar com vocês. Aqui tem o meu lencinho. Da Olay. E esse também, eu acho que foi até influenciado por alguém. E eu amo esses lencinhos demaquilantes, gente. Tá acabando, tá quase nada. Eu tirei minha maquiagem hoje, que eu dormi sem... De maquiagem, é de novo. Porque eu ia gravar um finalzinho do vlog. E, gente, eu tô com tanto sono. Mas tanto sono que eu não... Gente, que dia lindo que tá ficando. O dia tá nublado. Acordou bem nublado, chuvoso, igual ontem. E olha como tá ficando bonito, gente. Ai, dia lindo. Então, uma coisa que eu tava até respondendo... Ah! Antes de eu começar a gravar agora, eu tava respondendo um comentário. E eu respondi um comentário sobre gratidão, sabe? E uma coisa que eu li ontem nos vídeos da Niki Falafai até ela. Sempre bota uma mensagem bonita no final de cada vídeo dela. E escrita, sabe assim? E eu li ontem... O que foi, eu acho? Que é... E também tem outra coisa. Era... Você perde a oportunidade por 100% das coisas que você não tenta fazer. Você perde a chance de fazer 100% das coisas que você não tenta. Então, assim... O que que isso faz a gente pensar? Pensa bem. Comigo. Tudo aquilo que você desiste por medo de não conseguir. Tipo... Ah, eu quero fazer isso, mas será que vai dar certo? Tudo aquilo que você acha que não vai dar certo, que você nem tenta, com certeza não vai dar certo. Então, uma coisa que ela... Aquela... Uma vez eu acho que eu li isso e eu lembro sempre. O não... O não você já tem. Então, a gente cria. A gente vai trabalhar, vai correr, vai tentar criar o sim. Então, assim... Você vai batalhar pelo sim. Se você não conseguiu, o não você já tinha. Então, não desanimem, gente. Assim... Eu tava falando sobre gratidão e tudo. E eu não sou a pessoa... Gente, sério. Hoje mesmo eu tava me sentindo meio mal, assim. Com dor de cabeça eu tenho sempre. Mas se eu for me lamentar todo dia por isso... Todo dia. Quando que eu vou ser feliz? A gente tem que acordar, ver o dia lindo e falar muito obrigada, meu Deus, por esse dia. Ou qualquer que seja sua religião. Acho que é muito importante você ser grato por estar vivo, por ter saúde. Porque, claro... Tudo bem, eu tô com dor de cabeça. Eu podia ter uma saúde melhor, um corpo melhor, não sei o quê. Mas, gente, tem gente que tá sofrendo, tá no hospital, tá muito... Tá sofrendo muito mais do que o que a gente acha que pra gente é um problema muito grande. Então, a gente tem que ser sempre positivo. Eu não gosto muito de filosofar, porque eu sei que tem gente que não tem interesse. Mas não é por mal. Eu quero só falar que, assim... A gente tem que ser sempre positivo, porque a gente nunca sabe o que outras pessoas estão passando. Às vezes a gente acha assim... Ah, gente, minha vida tá ruim, não sei o quê. Se você ficar se lamentando, gente, tem tanta gente que tá passando por muita coisa pior que não tem nem casa. Sabe, assim... Às vezes eu reclamo do frio e tudo, mas tem gente que não tem nem casa, nem um casaco pra usar. Então, a gente tem que ser grato por ter a oportunidade de viver, de ter a nossa casa, de quando você deitar à noite. Quando você tá vendo esse vídeo, você tá vendo pelo computador, pelo celular. Então, você tem um celular, você tem um computador. Tem gente que não tem nem isso. Então, cada pequeno detalhe da nossa vida que a gente tem é uma conquista que a gente teve, que é um presente que Deus deu pra gente. Então, assim... Eu acho que é muito importante a gente ser grato por cada pequeno detalhe da nossa vida. Se você é grato por cada detalhe, você vai ser grato pelo monte. Se você quer sempre ter mais, mais e mais e mais, você talvez nunca consiga alcançar o suficiente que você acha que é pra você. Então, se você é feliz com o que você tem, com certeza o Deus vai te abençoar com muito mais. Cada vez mais, porque... Gente, sério. Então, agradeçam bastante. Sejam muito felizes e mais tarde eu volto pra falar com vocês. Eu tenho que terminar de arrumar essa bagunça. Muito obrigada, Dona Jolie, por jogar espuma na casa inteira. Não é? Deu tchau. Depoisinha, bebinha. Depoisinha. Ah, thank you. Thank you. Olá, pessoal. Tudo bom? Então, não reparem o meu cabelo, que está uma zona, mas... Eu falei pra vocês hoje no vlog, mais cedo eu acho, que eu... Acabar com o sábado, mas amanhã eu vou fazer ele direitinho, arrumadinho, pro aniversário do Breno. Estamos indo aqui agora ao shopping comer. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês da rua, do shopping e tudo. E da nossa comida também. E eu recebi um comentário pedindo pra mostrar que eu só fico em casa, pedindo pra mostrar quando eu saio. Eu sou muito caseira mesmo, vocês sabem. E comprando, trabalhando, não posso em lugar nenhum, porque aqui é tudo longe, tudo tem que dirigir. E eu ainda não dirijo. Então, eu fico em casa a maior parte do tempo. E a gente, mesmo assim, a gente não é uma... Tente sair muito, assim, sabe? Mas pra nos divertirmos, a gente vai no cinema, vai no shopping, vai pescar, essas coisas assim. Vai no jantar, assim, sabe? Mas não é sempre, óbvio. E assim, quando é coisa com a família dele, eu não gravo. Amanhã eu quero ver se eu gravo um pouquinho no negócio de games. Mas perto da família dele, eu gosto de deixar essa parte privada, assim, respeitar o lado deles. Olha aqui como tá claro. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês o caminho e tudo. Eu vou gravando por aí. Eu vou gravar por aí. Então, gente, eu tô aqui. A gente tá aqui comendo. E nós viemos comer o franguinho. O Breno come com arroz e eu como puro porque eu sou chata pra comer. Hoje não tá tão bom quanto sempre não, mas é frango com teriyaki. E eu vou comer. E depois eu volto pra vocês. O único lugar que você vê palmeira em Ohio é dentro do shopping. Gente, eu morro de vergonha de qualquer coisa em público, né? Que vergonha. Ai, que vergonha. Mas estou aqui por vocês, pelos vlogs. Aqui você compra os cinnamon rolls. São rolinhos de cinnamon, cinnamon canela. Hot topic. Aqui o negócio tá fechado. Nesse shopping aqui tem Mac, gente. Mas como não é uma loja da Mac, eu tô com vergonha de gravar porque eu acho que eu não vou deixar eu gravar. Que é dentro da Macy's. Coach, Tivana, Harry. Tivana, muita gente do YouTube eu vejo que tomam chás de lá, gente. Aqui a Macy's. E aqui tem Mac. Não tem Sephora nesse shopping. Eu acho que na Sephora é mais fácil se você conseguir gravar. Mas a gente já tá, a gente só veio pra comer, que o Breno tá com um bom humor hoje. Olha o cachorrinho. Olha o cachorrinho. Que fofo. Eu tenho dois orsinhos, um a cada ano. Um a cada ano? É, um a cada ano. Aqui tem a Pandora. Olha o cachorrinho. Eu gosto do cachorrinho. Eu acho que é horário. Temos que não está indo até a mall. Uma fit, uma step in. Uma fit, uma step in. A outra fit, uma step out. Você disse que estava em quatro horas a fim de trabalho. Você disse que estava a trabalho de hoje em dia? Não, foi de hoje. Você disse que estava a Saturday em dia. Mentiroso Mentiroso, gente Ele falou que o homework dele Era pra ficar pronto no sábado Agora ele tá falando que é hoje Mentiroso Mentiroso Mentira Mentiroso Mentiroso O que é isso? Diga oi Diga oi Ok Oi Agora você diz oi Agora nós não queremos dizer oi A gente mais Então, gente, eu acabei de responder Uma tag Eu acho que eu falei mais cedo pra vocês Que eu queria fazer a tag que o YouTube me fez comprar Se eu não falei Vocês vão ver, vai no ar logo, logo E eu gravei agora Porque amanhã o Breno quer que eu vá com ele pro trabalho Porque ele trabalha visitando e tudo Lojas, então ele não trabalha assim Preso em lugar nenhum Porque ele vai visitar lojas na área Que é a festa dele É uma hora e pouca daqui Então ele falou pra que eu devia ir com ele Que é mais fácil e tudo Pra eu não ter que voltar E depois ir pra lá de novo Né? A toa Então, como eu não sei se vai dar tempo Ele vai um pouquinho mais tarde pro trabalho Pra ele poder já ficar direto Pra festinha dele Mas eu não sei se vai dar tempo De fazer tudo isso Então Olha como tá esfumadinha Até que ficou bonitinha a sombra Eu dei um up nela Esfumando Aqui Não sei se eu dei um up agora Não lembro Nem lembro, gente Mas aí eu fiz a tag aqui rapidinha Tá escurecendo Então eu não sei se ficou boa Tomara Pelo menos parte do vídeo Ficou boa, eu sei Mas se não ficou boa Eu vou ter que regravar amanhã De manhã cedo E Ah, por enquanto Eu acabei de gravar Nesse exato momento Então Eu vou sentar aqui um pouquinho Vou Sei lá, comer alguma coisa Uma fruta Uma maçã Uma maçã Uma uva Ou mais de uma uva, né? Porque uma uva é muito pouco Mas eu vou fazer isso Nossa, meu dente tá doendo Gente Eu tenho um dente ciso aqui Que ele não vai ser Eu todo Então ele tá muito inflamado E eu já fui várias vezes No médico No dentista Mas ele falou que a raiz Tá perto de um nervo Então Era perigoso tirar E ele só inflama de tempo em tempo Mas sabe quando Ele só inflama de tempo em tempo Mas ele dá de inflamar Sempre quando eu tenho uma festa Alguma coisa por aí Pra me atrapalhar Mas tudo bem Eu tô com saúde É o que importa, né? Então É isso Muito obrigada Por estarem aqui Fiquem com Deus E até amanhã Tchau, tchau 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 Tchau